Para as saudações de netbebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui então para a item shop do dia 7 de janeiro de 2021, portanto temos aqui o fator de ponta, ok, é uma skin que nem percebiam o que é que isto é, mas pronto, super abstrata, mas colorida, ok, temos então aqui o hidrático, ficando em forma, parte do conjunto de fator de ponta, é reativo, basicamente uma skin assim meio trápica, temos também aqui quadratado, ok, aquela mochila ali, que segue os mesmos padrões de cor da skin original, não é? A mochila segue os mesmos padrões de cor da skin, mas aqui a versão feminina, basicamente é igual, não há assim muita diferença, mas tem aqui o eixo explosivo, portanto é aquela estrela que também se mantém com as mesmas cores e vai mudando as mesmas coisas ali, portanto esta aqui é a mesma cena, portanto em shade de areta, não é? Ok, renderização perfeita, aí está, então aqui o glider, o glider até é nice, o glider até é muito porreirinho, aí está pronto, é isto, isto, porque custa então 4.600 bucks, ou seja, 46 euros, e temos então a opção de comprar, portanto com desconto, portanto por só 2.300 bucks, ok, portanto duas skins, duas mochilas, uma paqueta de um glider por um preço de mais de 300 bucks do que uma skin lendária, eu curto, eu curto. Depois temos aqui o glider, depois temos aqui o glider, depois temos aqui o glider, portanto uma dança também do Tik Tok, temos aqui também Adeline, isto é ela, portanto de volta aí temos op, até porque a piquemos fez um link das suas publicações que esta skin iria aparecer entre uma loja de hoje ou de amanhã, temos aqui a moda angular, os alunos fones lá dentro, conseguem também porreir, também aquelas partes assim meio invisíveis, não é? Transparentes, temos aqui os bastões cíclicos, também uma picadinha assim bastante engraçada, voadora fluorescente, quase adaptor normal, com as cores então deste pack, ou deste bundle, temos aqui o Zero, que é a primeira skin lendária a aparecer após os 3 dias sem Fortnite, para a mudança do mapa da temporada 2, temos aqui também o buraco negro, onde ficaram vocês todos a olhar, também 3 dias, temos aqui ponto zero, o skin para armas e vidros, depois temos aqui o Minotaur Mestre, pá, tem esta skin desde que desceu, agora nota-se ali as malhas nos braços, portanto aquilo estava tudo pixelizado, ok? Estava muito mal ali, portanto temos aqui ainda até correrinha, temos aqui também um escudo, portanto uma skin muito mais para se usar então no gameplay, e para estestados em combate. Temos também aqui convergentes, 800 V-Bubs, também uma skin bastante correira, vai botelizou, curto cabelo e as tranças, curto fato, em skin simples, 800 V-Bubs, mas é uma skin também aprescível. Temos aqui no outro Magma, que é a primeira, o primeiro envolvamento animado que surgiu, não é? Na temporada 8, onde começaram a ver os, ahm, os envolvamentos. Temos aqui o saldo pescocinho. Temos também um arraso. 500 V-Bugs, 500 V-Bugs. Temos esta linha, 200 V-Bugs. Depois temos aqui o Kratos, não é? Que abandonará a loja muito tempo breve, portanto basicamente é a skin do Kratos, que agora pertence à série lentes dos jogos, com o Mimir, personagem também do último God of War, que se vai para a Playstation 4, o Charlai Vietano, vai, uma bela picareta, tensão assim. Muito nice. Temos aqui o escudo Gordião, que basicamente é um Glider. E temos aqui o Emote, que ele utiliza então no jogo. Muito nice. Um Becote do Gel, das lendas. Um Becote de lendas congeladas, todos os Invernos sai um. Desta vez agora foi este. Temos aqui também 25 níveis do passe de batalha, que eu acho que a vocês não vale a pena, porque isto foi até me a disfarce. E depois temos aqui o Clube Fortnite, um mês assim, porque está inactivo, que eu desativava a estrutura automática, mas agora não consigo voltar ao Clube. Este Clube tem tido alguns problemas, mesmo na entrega de skins, mesmo na entrega de V-Bugs, mesmo na retornar ao Clube, mesmo desativar o Clube. Têm tido problemas. Há pessoas a serem cobradas três vezes a mensalidade. Pá! É complicado. Isto era uma coisa que eles queriam inserir, só que inseriram em forno de férias de Natal. Portanto, agora só compras o meu T. E aqui se posto também ficará tudo ok. Se eu quiser assinar novamente e voltar ao Clube, aparece-me isto. Basicamente devia ter ali qualquer coisa escrita, só que não se exigem instruções. Portanto, basicamente não me faço ideia. Se quiser comprar alguma coisa no item de jogos, já sabe, o Netweb está mais a mim e ao canal. Esta loja está para o dia 7 de janeiro de 2020. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo bem com vocês. Temos aqui uma loja até bastante abstrata. E fiquem bem, protejam-se. E amanhã teremos então mais um vídeo numa item de shop. Mais uma vez, obrigado. O Netweb is off. E amanhã teremos.